Estacionar em alguns locais de Goiânia é uma missão quase que impossível, é um desafio em alguns locais. E na busca por vagas, muitas vezes, o motorista estaciona onde não deveria. E quem tem esse costume, além de poder ser multado, corre o risco de ser multado, dá um péssimo exemplo de falta de empatia e respeito para com o próximo. Divino Rufino. Os próprios moradores da capital admitem, os goianienses são ruins de roda. Vixe, horrível. Você está doido, mano. São muito imprudentes, a maioria deles. Qual a explicação? Desconhecimento do Código de Trânsito ou simplesmente folga? É falta de educação. É falta de educação e não presta atenção nas leis de trânsito mesmo. A questão é isso. Para piorar o cenário, a frota só aumenta. Já são 1 milhão e 100 mil veículos. É muito carro e moto para pouca vaga de estacionamento. Horrível, não tem. Principalmente no setor bueno, no setor mais nobre. Não tem. Se tiver de carro e estiver em local público com aglomeração, é difícil encontrar vaga. Na correria do dia a dia, rodando para achar uma vaga, tem gente que perde a paciência e acaba estacionando onde não pode, desrespeitando cadeirante, idoso, ciclista e complicando ainda mais a mobilidade. Somente neste ano já foram aplicadas mais de 95 mil multas em Goiânia por estacionamento indevido. Os registros de infrações em locais reservados para pessoas com deficiência e idosos somam 1.500. Houve uma mudança, um novo enquadramento desse tipo de infração, no qual saiu de uma infração um pouco mais branda, para uma infração mais agora gravíssima. É uma das poucas infrações gravíssimas dentro do proibido de estacionar. Consequentemente, a pessoa que acomete esse tipo de infração tem sete pontos na carteira, como também pode haver a remoção do veículo. Essa infração tem um valor de R$ 293,46, então é uma infração que veio para justamente fazer a educação das pessoas, para que não utilizem essas vagas sem as credenciais específicas. Segundo a Secretaria de Mobilidade, os setores Bueno, Marista e Campinas são os mais problemáticos. Mas a fiscalização alcança toda a cidade. E a população pode ajudar, fazendo denúncia através do telefone 3524 4621, ou pelo WhatsApp 3524 4625. Então nós temos a nossa central, que se chama Código, Central Operacional de Trânsito, que é onde eles recebem essas denúncias, via telefone e assim por diante. E depois elas são reagidas por nossas equipes, no qual eles vão até o local para verificar a infração. Se não ele constatar a infração no local, nós fazemos um monitoramento periódico desses locais para verificar se há esse tipo de infração e coibir essas situações que o pessoal está denunciando para nós. O estacionamento irregular fere direitos e facilita a ocorrência de acidentes. Essa cultura de desrespeito no trânsito precisa mudar. As vagas de proibido estacionar específicas para o PCD, elas são feitas exatamente bem mais localizadas no comércio, onde a pessoa tem uma facilidade de descer do veículo, como também de chegar onde ela precisa chegar. Uma vez que outras pessoas utilizem esse tipo de vaga, você está cometendo ali uma infração, a falta de respeito, a falta de empatia, que a gente fala também, consequentemente, que também pode causar acidentes, pessoal. Então, se essa pessoa que tem deficiência for ter que usar a via para descer do seu veículo, ela vai estar, sim, exposta a fatores de risco, inclusive acidentes. Temos que também pensar em Goiânia. Decisões que foram tomadas em outros países, convocar os senhores empresários para que façam estacionamentos verticais, é uma das soluções, regularizar o estar que está há vários anos sem regularização. Então, temos que acabar com esse estacionamento. Esse controle privado por flanelinhas é uma conduta criminosa hoje, é extorsão criminoso. E se depender do motorista goiano é complicado. Então, precisa mudar a consciência, mudar o conceito. E, ao ver, a gente tem que falar, porque, infelizmente, tem motorista que pensa só no mundo dele. Ele é dono do mundo, é o dono do mundo. Ele esquece que tem um cadeirante, que ali vai atrapalhar o trânsito, vai tirar a visibilidade de outro motorista. Então, é preciso pensar na comunidade, no coletivo e não no individual.